Galera, isso aqui é o episódio 5 da Arena MTM, a competição ao vivo, que você acompanha toda terça ao vivo no Facebook Grupo MTM Brasil. No dia seguinte, você vê o compacto, os melhores momentos. Aqui o Christian já preparando o arsaveiro dele com 4 eros de 15. Aqui, do outro lado, também com eros mais de 12, o Acácio. Preparando aí o gol, vamos ver quem vai levar melhor hoje aí galera. E aí 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 A brincadeira E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso, cara, é... E vale participar, né? É isso aí. Vou brincar. Mas o desafio, o microfone, no Dutra, você ganhou. Ganhou. Mas tá muito perto ali, né? Tá, tá dedo, né? Mas legal. Galera, vamos agora pros comentários, fica aí, vamos lá. Galera, então finalizamos aí o episódio 5. Cara, foi top essa competição. O Christian levou a melhor, tá na cadeira aí do rei ali, ó. O Acasso, ficou bonito, ficou por 0,04? 0,06, né? 0,06 pra poder ter a terceira medição. Como eu falei, foi uma disputa bem parelha aí, né? E o título da competição, eu coloquei lá a meta 181 decibéis, que foi uma polêmica que rolou aí no grupo de WhatsApp, de uma medição que teve aí de um outro campeonato, que eu não quero entrar nesse mérito aí, tá? Mas aí a gente fez uma brincadeira depois, né? Se você assistiu a live, você viu a brincadeira. Se você não viu, entra lá no Facebook pra assistir. A gente fez uma medição do microfone no duto da caixa, né, Christian? E nessa aí o Acasso ganhou, né? Nessa aí o Acasso ganhou. Nessa aí o Acasso ganhou. Eu usei o guardaário dele, ele ultrapasseou, ele falou que escolheu a pasta errada. Ah, eu não tô ligado. Foi de proposta. Meu, as tretas aqui é sérias. Se eu fosse falar, chupa, saveiro. O Patrícia é o cara que põe fogo, né? É o fogo no parquinho. Pode ajudar. É o fogo no parquinho. Ó, então finalizamos o episódio 5, tá? O Christian tem a chance de lutar aí pelo título. O Acasso vai brigar pelo quinto lugar na live, né? Nesse episódio extra que vai acontecer, que vai ter a disputa de quinto e sexto e sétimo e oitavo. Galera, obrigado você que acompanha a gente aí. Fique ligado aí na MTM, curta, deixe seu like e tamo junto. Tchau.